O Ricardo, investir no Tesouro Selic hoje em dia é uma boa ou não? É uma perda fixa? Não, o Tesouro Selic sempre é interessante quando você pensa em preservação de capital para a reserva de emergência. Acho que quando a Selic está batendo 13%, 14%, também garante uma rentabilidade bem alta. Eu acho que faz parte da composição de todo investidor. Não acredito em perda fixa, eu acredito em composição de carteira, de portfólio e a renda fixa tem seu papel sim, o papel da segurança. O papel da segurança. E o pessoal, às vezes, eles ficam falando isso daí, né? Eu vi o Barsi falando esses dias aí no podcast. Ele falou que a perda fixa, que é perda fixa mesmo lá. Eu gosto do Barsi porque ele se posiciona muito bem, né? Ele falou, é perda fixa, o que eles falam para a gente não é, não acontece historicamente. Mas eu acho que tem que entender que cada pessoa é única, cada indivíduo ele é único. Então o Barsi, ele tem as características dele, mas a característica de vida também, né? Outro dia eu vi um vídeo dele falando que ele ganha um milhão de dividendos por dia. Um milhão, cento e vinte e seis. Por dia? Aí, e qual o padrão de vida? Quanto ele gasta de dinheiro por mês? Oito mil, né, ele falou. Dez mil reais por mês. Cara, se eu ganhasse um milhão de reais por dia, eu não ia gastar dez mil reais por mês. Nem Fernando. É um absurdo, né? Entendeu? Então, assim, não é porque ele falou que você tem que fazer, porque ele falou dentro... Externe para você, né? Exatamente. Ele falou dentro das características de vida que ele tem. O que a gente pode aprender com ele como lição, obviamente, é que o investimento de longo prazo, ele é muito vencedor. Ele também não começou no primeiro mês ganhando muito dinheiro, nem no segundo, nem no terceiro. E ele já perdeu dinheiro com muita ação também. Ele já ganhou e já perdeu. Faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Só que, assim, eu não gosto muito dessas comparações por causa disso. Cada investidor, ele é individual. Eu não abro mão da minha segurança e do meu título de renda fixa. Não tem nem como, né? Porque você, amanhã ou depois, você vai precisar. Acontece alguma coisa, sei lá. É isso. Sei lá, meu canal do YouTube aqui é hackeado. Eu perdi o YouTube, perdi o Instagram. E agora? Tô perdido aqui. O preço de dinheiro que eu vou fazer, eu tenho minha renda fixa lá. Então, realmente, o que o Ricardo falou é muito legal. E o pessoal, às vezes, não entende, né? Porque o Barsi, realmente, ele tem essa posição de bater e falar, meu, o que ele acredita, ele leva pro resto da vida aqui. Galera que tá acompanhando, deixa seu like. Não tô vendo aqui o pessoal acompanhar. Tem 100 pessoas ao vivo aqui com a gente agora. E tem poucos likes, hein? Então, deixa seu like aqui. Já manda pra algum amigo também. Pode mandar sua pergunta. Que o Matheus estará também filtrando alguma coisa aqui e mandando pra gente. Eu separei uma pergunta aqui bem interessante também, Ricardo. Sobre Fiagro. Eu vi um vídeo você falando sobre o Fiagro. O que seria o Fiagro? Compensa o pessoal começar a estudar? Compensa investir? Você acha que é uma boa? É, o Fiagro, ele é um fundo de investimento do agronegócio. Ele é um ativo novo. É muito promissor, eu imagino, porque o agronegócio no Brasil é muito relevante. Só que ele ainda é um veículo muito novo. Eu, particularmente, ainda não invisto em Fiagros por causa disso. Basicamente, então ele investe em títulos de dívida do agronegócio. Então, nos fundos imobiliários de papel, é muito equivalente ao fundo imobiliário de papel. Só que o fundo imobiliário de papel investe em CRIs. Certificados de Recebíveis Imobiliários. E o Fiagro investe em CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Então, é como se fosse uma renda fixa, um título de dívida, onde alguém presta dinheiro para alguém. E aí, eu não gosto muito ainda dos Fiagros por causa disso. Não tem um histórico muito grande para fazer uma análise. Dá para saber o que eles estão fazendo ali. É mais difícil. É difícil você analisar o histórico da gestão. Eu acho que quando você investe em fundos, você precisa confiar no gestor. Então, quando você não tem um histórico, fica mais difícil. Um outro ponto é que os imóveis, por exemplo, a gente já tem os fundos imobiliários há 30 anos. Já foi construída toda uma cadeia ali de certificação, de colocar um rating para os credores. Enfim, você já consegue fazer essa análise um pouco mais estruturada, um pouco mais fácil. Os próprios nomes ali das construtoras, de quem faz um imóvel, enfim, a gente já conhece. Agora, a gente vai no Fiagro. Ah, a Fazenda Esperança do Mato Grosso emprestou dinheiro para esse CRA que está nesse fundo imobiliário aqui. Eu não conheço. Para mim é muito difícil. Eu não conheço nem o dia a dia de uma fazenda, nem a Fazenda X e nem a colheita, como que funciona a questão de se chover, se não chover e a cotação do dólar e o fertilizante. É um outro mundo. Assim, a estrutura do Fiagro é muito parecida com a de um fundo imobiliário. Mas o que tem dentro dele não tem nada a ver. E aí eu acho que acaba sendo um grau de risco investir naquilo que você não conhece e não tem um histórico grande para você fazer análise só dos números. Então, eu particularmente não invisto nos Fiagros por causa disso. Embora eles tenham um potencial muito grande, porque o agronegócio no Brasil é muito vantajoso, ele é muito valioso. Outro ponto. Por ser um mercado novo e que teve muita gente entrando, porque todo mundo gostou, os preços ficaram caros. Dificilmente você acha um Fiagro hoje que esteja sendo negociado a um preço justo. Se está abaixo do seu PVP ali, é porque já deu algum problema. Todos os que têm mais renome estão acima do PVP e vão pagar menos, porque a taxa Selic vai cair. E a maioria dos contratos de CRAs estão baseados na taxa Selic. Então, particularmente, eu vejo com um pouco de ressalvo o mercado de Fiagros, embora eu tenha certeza que vai ser promissor. Mas eu ainda acho que a gente precisa de um tempinho mais de análise. Esperar um pouquinho, analisar mais, ter calma, não precisa sair correndo. Não, mas quem já estiver investindo e quiser compartilhar conosco, eu tenho certeza que vai ser muito bom para a gente estudar. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.